Música Mesmo após sentir um olhar à frente E não mais nada me importar Quero acordar e salvar os peitos Eu vou vencer esta batalha Aquilo vai ser o presidente Faça a revolta batalha O brasileiro não se entende Se o mundo vai doar Aquilo é o mundo só reclama Tem que eu destruir as casas Descente nos organizar O brasileiro não se entende Não se entende o antecedente E esse sistema está por liga Mas o socialismo tem maldade social E acontece os anos que Ficou com o tempo Mas o socialismo tem maldade social E esses anos que é doido Música 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 Música